Tudo começou quando eu recebi uma mensagem do meu amigo Baixa Memória, que é essa daqui. Então, eu fiquei pensando nisso. E calhou eu mandar uma mensagem pro moço Mike, a gente tava conversando. Aí eu falei, como que a gente era? Deixa eu parar pra ver. E eu lembrei de um especial de esconde-esconde que eu participei no canal do Tazercraft. Onde, vocês vão entender, vocês vão entender o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Fala, é o Peck, como você tem aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike. Mano. Eu tenho muito saudade de gravar, assim, velho. Fala, galera, que é o Mike, junto com o Celtic, gosteirinho autêntico, o Felps e o Spock. É, vamos lá. Estão todos aqui. Eu sou esse Steve. Spock, por que você é esse Steve? E por que eu peguei esse vídeo? Esse vídeo foi quando eu hosteei o mapa de esconde-esconde do Tazercraft. Porque, não sei se vocês vão lembrar, no passado, o Minecraft, quando você hosteava o mapa, né? Quando você que abria o mapa, você ficava com a skin de Steve pras outras pessoas. O por que acontecia isso? Eu não faço a menor ideia. Então, vamos ver como que a gente era, galera. Como que a gente era, como que funcionava a série. Também faz o seguinte, comenta aqui embaixo qual série, qual vídeo vocês gostariam que eu relembrasse, né? Pra gente ver isso daqui, pra gente assistir junto. Pra bater aquela nostalgia. E eu tava pensando aqui de manhã. Já pensou de eu reunir a galera? Malena, Iago, Basha, Jess. Pra gente jogar um Skywarzinho. Ia ser muito bom, não ia? Comenta aqui embaixo. Então, bora ver como que é esse esconde-esconde aqui. Mano, que saudade, velho. Vem. Era uma bagunça. E galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem especial. É um esconde-esconde e um mapa feito aí pela galera do Mr. Gonçalo, Mr. Martin. Olha esse mapa, velho. Os detalhes. E o detalhe disso, o detalhe disso daqui. Isso daqui tudo, isso daqui, tá acontecendo há oito anos atrás, galera. Em 2015. Em 2015, mano. Mano, ó, tem comentário do Celtic, do Phelps aqui. Caraca, mano. Do Guaxinim, velho. Não, e detalhe. E aqui, tio, gostei, filho. Vai, vai brincando. E eles fizeram um mapa mais comemorativo aos 3 milhões de inscritos no canal, né, moço? Sim, galera, o mapa ficou demais. E tem todos os participantes que participam da série Esconde-Esconde. E ficou muito fera, velho. Sim, tem um tema de festa, tem o DJ, tem um monte de coisa bem interessante, galera. E como que funciona... Ai, como chamava esse daqui, Jorgeão? Esqueci o nome, família. Me ajuda a lembrar. Me ajuda... Eu sei que tinha o Gutin, que é só a cabeça, né? O Gutin é só a cabeça. Esconde-Esconde, moço, pra quem não sabe. Então, galera, tem dois times. O time que esconde e o time que procura. O time que procura achar um cara que esconde e matar ele, ele automaticamente acha ele vira o cara que procura também. É, Esconde-Esconde, né? Se vocês gostam do Esconde-Esconde, dêem-me em favorito. A gente retornou agora com o Esconde-Esconde. Mano, eu de Steve, mano. Eu tô muito parecendo um bonecão. Esconde-Esconde na sexta, no sábado e no domingo. Então, bala no like e bora pro vídeo, moço. Bora! Bala no like aqui, família. Galera, depois de explicar como funciona o Esconde-Esconde... Não, e olha o legal disso. Não tinha... Eu tava de Steve, né? Procurar aqui vão ser as pessoas que vão se esconder... Aí colocaram uma cabeça em mim aqui de Spock, velho. Só que eu tenho uma franja, ó. Pessoal, ó. Pessoal, pessoal. Obrigado, obrigado. Ai, obrigado. Ai, eu tô ficando... Mano. Vamos lá, hein, gente. Vamos lá, vai. Vai. Boa! Tô livre, tô livre. Boa, tá livre. É oficial. Pode escrever aí. Deixa eu, por favor. Não. Na moral... Ah, vai dar zica, mano. Deixa eu, por favor, na moral. Ai, meu Deus do céu. Pode ir, pode. É oficial. A modição fixa. Aê, pronto. Mano, quem que vai pegar? O Phelps? Acho que é o Phelps. Não, não, que duro. Quem será, hein? Quem será, hein? Coxininho? Ai. Nossa! O Mike! O Mike pegou, velho. Galera, o Mike vai começar procurando, então. Então, Mike, já bota a sua roupa. Já entra no time da galera que vai procurar. Nossa, já foi, velho. Já foi, já começou, então, velho. Já foi? Meu Deus do céu. Foi, Selvut. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, galera. A gente tá aqui no mapa especial. E a gente tinha um stick, um graveto, que a gente batia nos amigos pra... E dava um jump, mano, pra frente, velho. Era muito legal. 3 milhões de inscritos do Tazercraft. Tem várias. Todo mundo que tá participando aqui do mapa. Tem que ser desenhada. Não, com 3 milhões de inscritos, né? 3 milhões de inscritos. Hoje o Tazer tem aqui, ó. 15 milhões. 15 milhões. Eu tô inscrito. Vai, vai. O time do Jorjão. É o Jorjão. Falei? Confia lá, hein? Arramba é real, arramba é real. Arramba é real, arramba é real. Eu não... O que eu falo? Eu nem sei o que eu falo. O que você tá fazendo aqui, Gostei? Ô, Felps. O que você tá fazendo aqui, ô, Felps? Não. Oi. O que você tá... Ah, não. Nossa, que... Não. Que ação de pé que tá já. Pé que tá na cara. Ai! Ó. Já era, já. Ai, ai. Vou falar. Parkour... Rola mais. Chegando. Parkour sempre foi o meu fraco. Não vem falar de parkour pra mim, porque... Ai, 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 meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ô, eu tô nervoso demais, tô nervoso demais. Tô muito nervoso. Tô nervoso. Ô, você também tá normal. Eu tô aqui, outro lugar aqui. Ô, eu tô muito normal. Nossa, meu Deus do céu. Vai, separa, separa, separa. Melhor separar. Melhor separar. Vamos, vamos separar. Ô, legal, deixa eu... Vai, vai. Olha, vai, vai. Olha, vai, vai. Olha, vai. Era uma gritaria. Tinha uma gritaria nisso daqui. Que só por Deus. Doido, subiram. Olha aqui. Olha a gritaria que era esse daqui. Não, eu vou falar um negócio. A galera subindo esses balão aqui, eu não faço a mínima ideia como que eles chegavam naquele balão. Eu só sei, galera, que o meu forte era ficar no chão, tá? Quem está no chão, está seguro. Pra que subir lá? Esconde a quantidade de gente que caía lá de cima e depois ia ter que voltar pro spawn e o pegador já estava lá embaixo te esperando era gigantesca. Ô, mano, meu coração dispara, velho. Tá com cacete, bote. Eu tô com medo pra ir beber. Não! Vou sair. 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 Eu quero tanto ir no banheiro. Na vida real. Mano, olha isso. O Peck, ele era muito corajoso. Ele ficava nos lugares que dava pra ver ele. Porém, a galera tinha que fazer uma dificuldade pra chegar ali, entendeu? E eu nunca chegava. Eu nunca conseguia chegar lá, velho. Eu tô muito nervoso. Eu tô muito nervoso porque eu não consegui fazer muitas movimentações peristálticas aqui nesse... Movimentações peristálticas. Alexa, o que é peristáltica? Peristáltica é o adentivo de peristáltica que possuem dessegumentados. Dizem do movimento ou contração próprio e esôfago. Estômago ou intestino que tem possível intervir ao mesmo... Alexa, parar. É movimentação do intestino, ou seja, daquela dorzinha de barriga. Meu Deus do céu, agora entendi, viu, Peck? Peristálticas que eu já vi no meu vídeo, hein, Peck? Tá de parabéns. Mano, hein? Obrigada, hein? Já tá fazendo movimentações peristálticas. Ô, Peck, o que vocês estão fazendo aqui, Peck? Ô, você daqui, você daqui. Mano, agora eu tô fazendo minha translocação de local, mano, que não tá sendo... E se eu falar uma coisa, uma coisa? Ah, ele falou mesmo, hein, não me... Olha, ele não... Você já falou, verdadeiro. Ele é um cara que não... Quem era o pegador? O Mike, né? 3 mais 1 é 4. Ô, 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 gosto de mim. Vou falar... Eu vou... Vamos três palavras. Vamos lá pra algum lugar? Mano, eu tô ouvindo um vídeo, ó. Agora são cinco. É o que eu sei, ó, gente. Ô, eu acho que deveria ter um especial, viu? Um especial esconde-esconde do TaserCraft. Deveria ter um especial. Cadê o especial do TaserCraft? Onde, 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 onde você tá olhando pra gente saber onde... Três palavras agora. Ai, nossa, me pegou. Pegou? Porque, olha, agora são cinco, são três palavras. Mas três mais dois, as palavras que são três palavras, são cinco. Faz sentido. Selvitt, não. Ô, Selvitt, eu sou uma pessoa mais inteligente, mais inteligente que eu já vi. Soltei, hein? Soltei porque eu sou milenar. Mano. Opa, ó o Spock ali, hein, Spock? Opa, já tá na aquário, hein? E aí? Nossa, é verdade, o Spock tá na aquário. Mano, eu tava lá em cima. Eu tô aqui em cima. Se bem que eu acho que não era muito difícil subir ali, não. É, consegui, viu? Tá de brincadeira, meu irmão. Cheguei. Acredite, é hora de vencer. Tá na aquário, hein? E aí? Nossa, é verdade, o Spock tá na aquário. Caraca, já tem tudo isso de pegador, já? A pergunta é como que o Spock se não vai? Soltei muito. Tá vendo o que o Mike falou? A pergunta é como que o Spock chegou lá. Olha eu, olha o meu boneco aqui de cantinho. Olha lá, olha lá, sentadinho lá. Ah, moleque. Eu soltei tanto, Mike. Nossa, eu me fui... Nossa. Dá pra cair ali? Não morre não. Posso fazer um adendo, mano? Não, um adendo. Posso fazer um adendo? Eu achei legal que vim aqui. Meu Deus, eu acredito. Mano, a risada do céu, bicho, mano. A risada do céu, bicho, mano. Ai, muito bom, mano. Ninguém viu isso. Periquito, periquito. Para da risada que ele vai perceber. Eu continuei, para da risada. Ah, verdade. E a gente tinha os fogos de artifício que a gente jogava para o alto para chamar a atenção do pegador, velho. Muito bom, velho. Muito bom. Que saudade, mano. Eu estou desacreditado. Eu estou desacreditado. Eu gostei de seguir o like, velho. Segui o like. Eu gostei de seguir o like. Olha, galera, continuei. Já mudei de lugar, filho. Eu estou do aquário, já. Ô, Mike, calma aqui. O Mike está traindo o pé aqui, velho. Mano, que agonia. Mano, 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 mano. Não sou eu, Mike. Não, não joga. Não, mano, mancada, traíra, traíra. Autente que me jogou, velho. Provavelmente me jogaram do alto, velho. Provavelmente, velho. Autente que sempre faz isso. Ele é desses, ele é desses. Eu sou desses. Vai que me deixa. Ah, e o que eu subi no aquário, ó. É, não. Sai, 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 sai. Era muito difícil subir no aquário, não. Vou falar para vocês. Decepção. Foi, que foi mal, mano. Foi, foi, foi. Perdão. Meu Mike Crash crashou, eu estou entrando. Já era. Ai, calma. Luz. Não, não, não. Meu Deus. Nossa. O peixe foi para o outro lado. O peixe foi para o outro lado. Estou vendo a gritaria que era esse esconde-esconde. Mas a gente gostava. Vamos concordar, vai. Vamos para o outro lado dele. Meu Deus, está acontecendo. Estamos estacachando. Está tudo acontecendo nesse momento, como deveria acontecer as coisas. O coxirinho, olha o Peck ali. O coxirinho, me dá uma palada. Me dá uma palada, o coxirinho. Peck, se salva, mano. Vou morrer por você. Meu Deus, o coxirinho está atrás do patch. Meu Deus, eu sei o que eu estou falando. Desculpa, que crashou. Eu vou surpreender, né? Se vocês vão ver. Desculpa, que crashou. Eu consigo pegar o authentic. Eu consigo pegar o authentic. Ah, eu estou fazendo tudo errado. O coxirinho não consegue pegar o patch, mano. Todo de lá, fi. Ô, o Spot tá dentro do Phelps, o Spot tá dentro do Phelps, Mike, vai lá, mano. Nossa, para! Ô, louco, como assim? Que ousadia. Olha lá o cara me denunciando, velho. Nem pergunta. Ô, eu não consegui pegar o tênis! Que raiva! Mano, quem foi pego já? Quem foi pego? Ô, eu tava no Game Mode. Ô, será que eu vou ganhar essa partida, velho? Eu não lembro, mano. Porque eu reloguei, hein? Mas eu não voei, juro por Deus. Ok. Não, tranquilo. De boa. Ô, cadê? Só sai do DJ, por favor. Sabe o que seria legal? É que antes a gente não tinha essa maldade, né? Pra criar conteúdo. Mas esse esconde-esconde, cada um tem a sua visão e ir trocando a visão conforme vai acontecendo. Mas dá muito trabalho gravar desse jeito. Mas vai concordar. Seria muito bom, velho. Ô, Phelps, o que você quis dizer quão autêntica é desses, hein, mano? O que é? Sou dessas! É, mano. Você nunca trai, né? Ah, eu tô ouvindo a verdade, ô. Ô, que complicação. Nossa, mano, eu subi em cima da mesa do DJ, vi a cabeça do Phelps, já deu umas pauladas. Pois é. Ainda não também. Eu desci? Ô, tem que sempre empurra as pessoas. Ô, o Phelps tá ali em cima da mesa do DJ, né? Eu não tô achando. Ele te expurrou? Ele te expurrou? Ele te expurrou, Spock. Mano, ele me jogou lá na cabeça do Phelps, velho. Mano, ele sempre joga. Mano, ele sempre joga. Mano, é a lei da sobrevivência, mano. É a manada. Sobrevive os mais fortes, mano. Você sabe que se você sacrificar uma pessoa, ela vai te buscar depois, né, velho? Eu sei. Tá vendo? O espírito. Eu sei, mas... Mano, com todo o contexto é legal, mano. Você sacrificar um amigo, mano. Não é não. Tá complicada na situação demais. Céu, só tem você e o Phelps. Falta... Cinco minutos. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Estão sentado na frente do bolo. Ah, peguei, hein. Caraca. Ah, porque realmente você tá sentado na skin construída pela galera que fez um arco. Mano, o pack foi muito rápido nisso. O pack foi muito rápido nesse pensamento, né? Mais inteligentemente inteligente na sua cara. Ó, sou inteligente, sou inteligente. Falta eu e quem? Deve estar tão prontinho, inteligente. Sou inteligentemente. Ó, galera, ó. Falta quem? O Phelps fez a pergunta. Falta Phelps, Peck e Selbit. Quem tá procurando é Mike Guaxininho. Falta eu também. Tô vivo. Ah, você tá vivo, Spock? Tô vivo. Boa, eu não sabia. Olha lá, tô vivo. É que é sempre assim, Spock. Daí eu achei que você já tinha ido embora. Caraca, mano. Eu sempre era pego de primeira. Mas a gente criava conteúdo. Ai, olha só. Vou surpreender. Ô, Peck, o que eu achei engraçado, mano? Na moral, na moral. Um momento pro meu discurso aqui. Acho que foi essa partida que eu mais transloquei nessa história do esconde-esconde. Não, e essa eu super transloquei. Mano, o Peck mudou de lugar mesmo, velho. Cê tá doido. Tô nervoso, tô tenso. Meu Deus. Ajuda a gente. Tá lá, eu tô passando. Tem o Spock atrás da mesa de DJ. Tá chegando, Guaxinim. Tá acertando. Mano, eles tão me cercando. Peck, vai me ajudar? São translocações de acontecimentos. Ó, eu vou pegar aqui, ó. A reta final, hein, mano. Que difícil. Que difícil. Eu tô ficando nervoso. Eu tô ficando nervoso de assistir, velho. De assistir. É, deu jogo. Nossa, Spock morreu. Fui. Fui de base aqui, ó. Drei Spock has slained by Guaxinim. Ô, Guaxinim. Ô, Guaxinim. Celbit, Phelps e... Qual que é o meu nome? Peck. Nossa, mano. Ele esqueceu o próprio nome, velho. Ah, não, velho. Ah, não, Peck. Ah, não, velho. Peguei um, peguei um. Quanto tempo? Quanto tempo? Vinte segundos. Vinte segundos. Ah, eu vou correr na rua. Dez? Agora é loucura, velho. Caraca, onde tá, mano? Ele tá no presente, ele tá no presente. Tô chegando. Ah, tava em cima do presente. Ah, eu não consegui subir assim, mano. Não, não. Mentira. Olha a minha skin ali, que coisa linda, coisa maravilhosa, mano. Ai, família, mano. Como, como, é... Foi bacana relembrar isso daqui, família. Comenta aqui embaixo o que você gostaria que a gente tivesse aqui e relembrasse. E quem você gostaria que eu trouxesse aqui junto comigo pra reagir a algum vídeo antigo nosso. Porque relembrar é ter saudade. E também se inspirar, né? A gente pode voltar aí como você viu o áudio do começo do vídeo. Tchau!